Hoje nós queremos contar pra você de casa, que ainda não conhece, a história do Brechó do Gama. Essa instituição tão importante aqui na nossa cidade, aqui em Pato Branco. A Sueli Brau está aqui comigo, é a coordenadora do Brechó. Sueli, tem uma história muito curiosa. Que história é essa da escada, da casinha aqui do lado? Conta pro pessoal de casa aqui pra gente, que no quadro mosaico, como que começa toda essa história do Brechó. Isso aí. Quando o Gama começou, começou assim com as pessoas fazendo doações em dinheiro. E daí tinham pessoas que queriam ajudar o Gama e de repente não tinham condições de dar em dinheiro. Ah, mas vocês aceitam roupa, calçada? A gente começou a aceitar. Daí tem uma escada ali da rampa que a gente começou a armazenar essas roupas lá, colocar preço, vendia pros pacientes um ou outro. E a coisa foi crescendo, crescendo. A gente começou a pegar essas roupas e negociar com os bairros, nos pavilhões de bairros. Nós ia lá e montávamos um Brechó, vendíamos muito bem também. Daí depois ainda cresceu, liberou uma casinha aqui do lado pra alugar. Alugamos essa casa, o Brechó foi pra lá. Uma vez por mês a gente trazia pra esse auditório aqui. Que é onde a gente está agora, né? Isso, a gente trazia aqui pra fazer uma promoção. Com a pandemia, esse auditório ele ficou em desuso, né? Não podia aglomerar, não usava. Era todo o distanciamento? Distanciamento. A gente trouxe o Brechó pra cá e o Brechó acabou ficando aqui, sabe? A gente, era tanta mercadoria que não tinha mais como voltar pra casinha. Daí a casinha virou artesanato. E aqui ficou o Brechó. Que maravilha. Hoje a gente dividiu, né? Essa parte aqui é o auditório, onde a gente faz a seleção todas as segundas-feiras. As peças que chegam. Isso, então assim, ó. Como vocês veem, veem assim, olha, umas 500, 600 peças por semana. Aqui a gente está armazenado é bastante, né? Isso, tudo que chegou. É, dá pra dizer assim que é umas 800 peças, né? Que nem hoje, por exemplo. A gente tem uma equipe, né? Que vem toda segunda. A gente seleciona a roupa, vê se tá em condições. Se tiver mancha, a gente tira. Se tiver rasgado. Se for descosturado, nós temos uma voluntária que costura, né? E daí a gente coloca preço nas peças. Daí compõe o preço, põe a etiqueta e vai pra área de venda daí, né? E daí a gente vai largando durante a semana ou até na segunda a gente põe um monte. Porque o Brechó passou a ser permanente, né? Sim, a gente abre todos os dias de segunda a sexta. E no segundo sábado a gente abre das 8h30 até as 16h. Sem fechar pro almoço. Que bacana, né? E como que pode ser feito o pagamento? Em dinheiro, pix, cartão? Como funciona? Tudo. Dinheiro, pix, cartão. Tudo certo. Tudo certo. É só chegar aqui no programa? É só chegar e fazer a aquisição e vai gostar muito porque os preços realmente valem a pena. Que joia. E a gente percebe que aqui são peças variadas, né? São. São vestidos. É exemplo desse que eu tenho aqui nas minhas mãos. Mas tem camisa, camiseta, blazer, calça, roupa masculina, roupa feminina. Mas ainda vem mais o feminino do que a roupa masculina. Feminino vem bem mais. Às vezes masculina, quando vem, logo sai, né? A gente tem menos doações masculinas, né? É exemplo do que nós temos aqui, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma camisa Lacoste aqui, ó. R$30,00 em perfeitas condições, né? Vale muito a pena aproveitar. Isso, uma da Tome aqui também, ó. Perfeitas condições, R$20,00. Quer dizer, aonde que você vai comprar uma peça dessa em tão boas condições? Não consegue. Só no brechó do... Tem uma camisa aqui do lado. Ó, do Dalina aqui, ó. Olha aí, que camisa linda. R$15,00, olha aí, ó. Vale a pena aproveitar, né? Vale a pena aproveitar. E toda essa renda é revertida para o Gama. Sim, porque o Gama, ele faz essa assistência para pacientes, para a família dos pacientes e não só portadores de câncer, né? Sim. Qualquer enfermidade. Várias patologias. Isso. Então, por exemplo, assim, às vezes vem uma pessoa do interior ou da região e o familiar fica na UTI. A pessoa não tem onde ficar. Se hospeda aqui. Fica aqui, não paga nada, tem hospedagem. São 11 quartos com 4 camas, com banheiro, né? A loja, não só o paciente, como o familiar. Todas as refeições, até a transporte a gente tem para levar, para fazer quimioterapia, para fazer um exame e tal, a gente leva também. Nós temos as mãezinhas também, que são da policlínica, que estão com seus filhos na UTI, ficam aqui e daí a gente leva ela, o motorista leva para elas amamentarem, elas retornam para cá. Por isso é tão fundamental, né? Sim, é. Esse brechó. Isso. Que auxilia muito. Isso aqui auxilia, porque daí a gente consegue manter um dos alicerces para manter a casa, né? Agora vem muita peça, como você falou, que é feita essa triagem, aqui no que a gente está feita essa classificação, precificado, tudo que passa aqui do ladinho, que a gente já vai mostrar aqui ao lado, que é a área de venda, né? A área de venda, certo. Então, e o que não é utilizado para o brechó, o que é que acontece, Sueli? Então, por exemplo, assim, camisetas rasgadas ou manchadas, né? Às vezes lençóis que vêm também, que às vezes não estão em tão bom estado, a gente seleciona, tudo vai para estopa. Então, as mulheres recortam, fazem aquelas estopas para usar em oficinas e a gente vende por quilo também, né? Tudo é útil. Isso, e tem outras peças, assim, que a gente vê que não tem condições de vender, porque a gente, assim, preserva para ficar um padrãozinho melhor, né? As peças que não são tão boas para vender, a gente doa também para uma equipe lá que faz artesanato, sabe? Ou, às vezes, por exemplo, tem alguma mancha, alguma coisa, a pessoa consegue tirar, então também a gente, tudo a gente recicla. Tudo transporta o telefone para quem quer ligar, fazer esse contato com vocês. Então, vocês podem ligar no 3223 3039, podendo trazer, pode trazer, durante toda a semana. Ou se não liga nesse telefone, a gente vai buscar, é só passar o endereço que a gente vai retirar a mercadoria ou o que quiser doar. E olha, a gente percebe, de roupas também, artigos domésticos, vem para cá. Vem. O que mais vence? Nossa senhora, tudo que se possa imaginar. Às vezes, a pessoa tem uma bicicleta, quer dar, uma panela, qualquer coisa. E a gente vende, né? Muitas lojas fazem também liquidação e daí também, às vezes, não vende, nem passa para nós. E é importante, né? Porque aqui tudo te dá um jeito e é para essa causa tão importante, né? Isso. Do Gama. Isso. Ajuda tanto, auxilia tanto, né? Certo, verdade. E para ser um voluntário aqui no Brechó, como é que faz? A gente vê que tem uma equipe aqui que está trabalhando, tem mais espaço para mais pessoas também? Na verdade, hoje, a equipe do Brechó mesmo está fechada, né? Está formada. Está formada. Só que o Gama, ele tem um critério, assim, para receber voluntárias, tem que fazer um cadastro, tem que fazer um curso, né? Porque a gente faz, assim, meio que uma seleção, né? A pessoa tem que ter, assim, disponibilidade de trabalhar pelo menos uma tarde por semana, né? Então, tem que ter esse compromisso. É comprometimento, né? É comprometimento, porque não adianta nós ter um monte de voluntária e daí, quando a gente precisa, não tem disponibilidade. Não consegue auxiliar. A gente mostrou aqui, mostrou para vocês, contou como que funciona esta parte organizacional do Brechó, agora nós vamos para a área de vendas. Vamos lá conhecer aquela parte, como funciona daquele lado? Vamos lá, então. Então, aqui é a área de venda do Brechó e a gente percebe tudo muito bem organizadinho, etiquetado, tudo facilita também para a equipe, para trabalhar, para atender, para as pessoas que vêm comprar. Isso, fica mais organizado, né? Então, a gente vai selecionando e vai jogando tudo num balcão ali. De trás. É. Daí, amanhã, no dia seguinte, né? Tem voluntárias que vêm para ajudar a colocar em cabida e já colocar nos lugares certos, né? Então, fica aquele balcão bem cheio, né? Hoje, quando passar tudo aquilo para cá, aquilo fica enorme. E daí, elas vão organizando e guardando para depois ficar mais fácil. Quando a pessoa, eu quero uma camisa de manga longa, a manga longa é aqui. Já lá, né? A manga curta é ali e tal, né? Isso. A gente já organiza. Fica tudo organizadinho, porque aqui, como a gente falava lá, né? Aqui, a gente percebe os vestidos de festa, de um lado de cá. Está tudo separado, já para a ordem. Você chega aqui, a hora que você olhou, você já localiza tudo. Isso. Isso é bacana. Isso, é legal. É organizado. Isso. E as pessoas costumam dizer assim, né? Porque, no princípio, o Brechó era um lugar que as pessoas que não tinham condições de comprar, compravam. Hoje mudou o conceito, né? Muito. Hoje se fala em Brechó, em outro nível, né? As pessoas que querem uma peça única, é no Brechó que elas vão procurar. São tesouros escondidos. São tesouros escondidos. Tem lá aquela pecinha que você tentando procurar. Tem que vir garimpar. Garimpar. Você vai achar com peça boa, com preço ótimo. Olha, que maravilha. Porque aqui tem peças de que valor até que valor que é o máximo? Olha, a gente tem peças de R$2,00 a R$200,00, né? Então. Sendo que R$200,00, vamos dizer, seriam alguns vestidos de noiva, alguns de festa. E, geralmente, os de festa, a gente tem sempre 50% de desconto, né? Que é uma coisa que não vende, assim, sempre. Então, a gente já coloca um desconto. Tem esse diferencial também. Tem esse diferencial. Isso. Pra poder levar, né? E ajudar a contribuir com a calma aqui também. Mas o preço mesmo começa R$4,00, R$5,00, R$20,00, R$50,00, 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 R$50,00. Mas são peças, a maioria, o preço é mais acessível. E veste a família toda. Com certeza, crianças aos adultos. Sim, acessórios, né? Acessórios, vem colares. A gente está vendo as imagens, os colares também. Então, assim, fica esse convite para quem ainda não conhece, né? Para quem ainda não doa para o Brechó do Gama, que faça essa doação, que será muito bem-vinda. Verdade, a gente consegue manter a casa com essas doações, com certeza. Que maravilha! Obrigada pela participação, por mostrar para nós aqui no Mosaico, essa parte que a gente não conhecia. Contar essa história de como que surgiu também o Brechó compartilhado com nós. Muito obrigada, Sônia. Nós que agradecemos, muito obrigada mesmo. Um abraço. Então, fica esse convite, né? Para vocês virem conhecer, para vocês doarem também, você que tem aí essa disponibilidade. Conhecer um pouquinho também desse trabalho que é realizado pelo Gama, conhecer a equipe aqui. Quem sabe não se torne um voluntário também, né, Sônia? Verdade, verdade, isso mesmo. Fica esse convite, então. E assim a gente termina o nosso Mosaico de hoje. E no sábado que vem nós voltamos com mais histórias para vocês aqui. Sempre um assunto, você sabe, que é exclusivo aqui no TV Total. Até mais!